Olá, o meu nome é Eli São Bartolomeu e hoje te vou dar 7 dicas para estudar, quer se seja em época de prova ou não. Tu, estudante, és aquele a quem pode se considerar uma pessoa muito batalhadora. Uma pessoa que batalha todo dia a busca de mais conhecimento a cada instante. Estudar é a ação de tentar aprender algo que não se sabe ou que se deseja saber mais. Para aprender, devemos repetir, ou seja, a aprendizagem é a base de repetições. Primeira dica, tenha força de vontade antes de estudar. Do que adianta estudar desmotivado, triste, sem vontade ou nervoso? Não faça isso, é uma grande perca de tempo. Estude bem disposto, motivado e relaxado. Vai correr tudo bem. Segunda dica, participe e preste a máxima atenção à aula. Participar da aula ajuda na concentração. A participação mantém a sua mente ocupada e focada na aula. Participe na aula de qualquer forma. Se estiveres atento à aula, provavelmente não precisarás estudar, ou então irás dominar a matéria que está a ser dada no momento. E se não tiver a entender a matéria, não hesite em pedir ao professor para explicar novamente, ou peça ajuda a um colega. Terceira dica, faça resumos. Procure os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais. Se fizer sempre um resumo, será mais fácil de estudar, pois as coisas estarão bem mais simples. Quarta dica, selecione um período do dia para estudar. Uma hora do dia onde não há preocupações, ocupações e distrações. Veja se sente mais à vontade de manhã, à tarde, à noite ou até de madrugada. Quinta dica, estude num lugar iluminado, com uma temperatura regular, organizado e silencioso. Ou não. Sente-se num lugar onde consigas ler bem o que quer que seja que estiveres a ler, sem ter que fazer esforço, nesse caso, ao ler. Estude em um ambiente onde a temperatura se encontra regular, nem muito quente, nem muito frio, pois o nosso corpo esforça-se mais quando se encontra em lugares com a temperatura que o nosso corpo não está normalmente submetido. Leia sua matéria em lugares silenciosos, para não atrapalhar a sua leitura, para que não perca o foco no que está a ler. Ou então, coloque uma música de fundo, calma. Ajuda a relaxar, descontrair e a memorizar o que tiver a ler. Veja o que é melhor para si. Leve tudo o que precisar, folhas de papel, canetas, réguas, livros e até se necessário um copo de água e uma fruta, assim evita de estar a parar a sua leitura. Sexta dica, use um livro, um telefone ou um computador para obter mais informações sobre a matéria. Se tiver alguma dúvida no momento em que tiver a ler a matéria, leia livros sobre a disciplina ou pesquise no Google. Podes usar também o YouTube para assistir vídeo-aulas. Em relação aos computadores e telefones, use-o apenas para fazer pesquisas, nada de redes sociais, só o vão te extrair no momento. Sétima dica, faça breves pausas. Durante o estudo, faça breves pausas que vão de 10 a 15 minutos. Distresse-se com alguma outra coisa para aliviar a sua mente, algo que goste de fazer. E aí vai uma dica extra, faça a sua avaliação do vídeo dando um like ou um dislike, comente aí se usa alguma das dicas citadas ou se conseguiu melhorar a sua forma de estudar com alguma delas. Partilhe com seus amigos, colegas e familiares para um estudo melhor. Obrigado pela sua visualização e bons estudos. Até já!